Nobre em casa do amanhecer Quarta juíza e pôr Sonhos que gostem Todo dia eu nasci Nobre em casa do amanhecer Quarta juíza e pôr Sonhos que gostem Todo dia eu nasci Nobre em casa do amanhecer Nobre em casa do amanhecer Nobre em casa do amanhecer Nobre em casa do amanhecer